Fala pessoal, mais um vídeo sobre máquinas, daqui é um Schiller 9.0 quilocal, nós estamos finalizando agora, máquina simples de trabalhar, 9.0 quilocal, máquina silenciosa, a gente está conversando aqui e não ouve barulho da máquina praticamente, aqui é um Schiller 9.0 quilocal, parte elétrica, tudo simples de trabalhar, não tem eletrônica, a máquina que para manutenção se torna uma máquina simples, hoje a gente tem visto muita máquina com CLP, porém na hora da manutenção isso complica, que aí você vai precisar do profissional da parte eletrônica, do profissional da parte elétrica e o profissional da parte mecânica, então isso já complica, principalmente você que está um pouco mais afastado da cidade grande, que se torna um pouco mais difícil de achar esses profissionais. E olha pessoal, essa aqui é uma máquina simples, então aqui o controlador é um full gouge, controlador barato, de ótima qualidade, a gente já trabalha com ele há vários anos, então dois controladores full gouge, parte do painel, esse painel ele é de LED, então cada falha que ele tiver, ele vai mostrar para você aqui, e qualquer pessoa com uma boa noção de parte elétrica, ele consegue fazer a manutenção nessa máquina. Aqui é o nosso banco de resistências, aqui a gente faz o teste de carga térmica simulando como se estivesse na empresa da pessoa, funcionando só as máquinas, então máquina prontinha para trabalhar, aqui a gente tem mais algumas prontas, essa é outra 9.000 quilocal, essa daqui é uma 15. A gente também está entrando com chiller hospitalar, esse daqui é todo de aço inox, isso daqui está sendo finalizado, né, as máquinas prontinha para trabalhar. Tchau! Tchau!